Pai, preciso tanto de ti Pai, eu não sou nada sem o teu amor Senhor, sou fraco, sou pequeno Sou barro, pó e cinza Te entrego a minha vida Viverei só pra te adorar Viverei só pra te exaltar Por que tu és tão maravilhoso Deus forte e conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Deus forte e conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso, 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 maravilhoso Maravilhoso Sou fraco, sou pequeno Sou barro, pó e cinza Te entrego a minha vida Viverei só pra te adorar Viverei só pra te exaltar Porque tu és tão maravilhoso Deus forte e conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus forte e conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus forte e conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és maravilhoso, soberano, rei dos reis, o senhor das nossas vidas O grande eu sou, santo dos santos, tu és maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso